As grandes partidas coletivas não tem por objetivo somente ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das mais influências e dar maior ascendência às ideias novas. É porque muitos, malgrado suas imperfeições, estão maduros para essa transformação, que muitos partem a fim de se retemperarem em uma fonte mais pura, enquanto eles ficarem no mesmo meio e sob as mesmas influências teriam persistido em suas opiniões e em sua maneira de ver as coisas. Uma permanência no mundo dos espíritos basta para lhes descerrar os olhos, porque ali vem o que não podia ver na Terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, portanto, voltar com ideias inatas de fé, de tolerância e de liberdade. Ao retornarem, encontrarão as coisas mudadas e sofrerão a ascendência do novo meio em que nascerem. Em vez de oporem-se às novas ideias, eles serão auxiliares. Tchau. 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 Tchau.